Aleluia! Paz do Senhor, meus irmãos! Trouxe a Bíblia? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o discípulo Lucas, capítulo 12. Vamos ler alguns versículos, uns 10 mais ou menos, depois estaremos orando. É pela prima da Laís, é Mary ou Melri? Melri, que está na UTI, Jesus já esteve lá muitas vezes e vai mais uma vez tirar a pessoa que está lá. E orar também por você, né, que está enfermo, né? Se você quiser oração, levante a tua mão aí que nós vamos orar por ti. Diz assim a palavra do Senhor. E ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer a seus discípulos, acautelaivos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que entrevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo a esse temei. Não se vendem cinco passarinhos por dois centírios, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais. Pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos, que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Sério, né? Essa palavra. Vamos orar, então? E você crê que Jesus vai lá na UTI tirar aquela pessoa de lá? Eu creio que Ele já está lá. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós cremos em Ti e sabemos que Tu és o nosso Deus. Que Tu tens poder para curar, para salvar, para arrancar da UTI, pois fizeste o homem a Tua imagem e semelhança. Faz esta obra, Senhor. Mostra o Teu poder. Nós sabemos que Tu és um Deus poderoso. e cremos em Ti, porque Tu és misericordioso para conosco. Abençoa este culto decorrer, Senhor. O pregador, aquele estará dirigindo. Abençoa Teus filhos, se há alguém aqui enfermo. Em nome de Jesus, nós declaramos a Tua cura nesta noite. Para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém.